E agora é o momento de celebrarmos e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu no ano de 2018. Nós do Linho do Tempo desejamos que você e a sua família se unam e se alegrem na Santa Paz de Cristo, que o amor ao próximo e que a fé sejam fortalecidas e que Jesus nasça no coração de vocês todos os dias. Quem vive na fé, o Natal acontece todos os dias. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Que o seu Natal seja igual um jardim, onde a alegria floresça e a felicidade cresça em anos sem fim. O Natal tem tudo a ver com amor. Então, por isso, faça o Natal de alguém feliz. Doe amor. Eu desejo a você e toda a sua família um Natal cheio de amor, de paz e com o meu. E um ano de 2019 cheio de conquista. E que o amor seja a base de tudo isso. Um feliz Natal e um feliz 2019. Um feliz Natal. Um feliz Natal. Um feliz Natal.